Eu só fiquei me perguntando uma coisa, será que todos esses critérios, na realidade, não é só para não tiver um pleno a contenção? Sim. Porque haja espaço, hein, para colocar tudo. Não, mas é exatamente isso, é uma contenção, porque existe um consenso também, de que a arquipédia não vai armazenar tudo, ela não é um repositório indefinido. Vamos fazer uma rodada de perguntas e uma questão. Eu já discordo um pouco do que ela falou, porque eu entendo que as desenvolvedoras de papel sempre tiveram limite do próprio papel e do custo. Então, eu pergunto, por que critérios assim, entre aspas, tão lígidos, num espaço em que hoje a gente não precisa mais dessa limitação de espaço que a gente sempre teve com essa filopédia e com o jornal? Eu queria dizer como partir da sua indignação. Nossa, fiquei triste aqui imaginando o cara, a mulher, o espírito, o quinto, o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro. Nossa, eu achei muito mais. E queria perguntar aqui, o Arthur que mostrou pra gente os links em vermelho, eu queria saber se esses links que ficam em vermelho, que ainda não tem um verbete, se eles já estão pré-aprovados o tema ou se ainda não, tipo, se só falta colocado aí o conteúdo ou não, porque se tiver poderia ser uma opção para o professor antes de caderno nossa eu acho que eu tenho mais uma pergunta, primeiro que eu quero dar os parabéns pelo trabalho, achei fantástico a alimentação dele foi legal, achei que muito interessante porque eu penso isso mesmo a gente tem os trabalhos que a gente tem que tomar na escola, que a gente fala pro pessoal uma das coisas que a gente não tinha era fazer as ensinas que a gente ensinasse pras crianças, é uma escola pública o básico de lógica de programação o básico de edição de vídeo você pegar um software livre fazer ensinar pra edição de vídeo que tem até uma uma frase que diz que quem não programa é programado hoje em dia, né? então a gente queria levar isso pra ele e aí eu até avisar pra você que eu vou criar a sua ideia mesmo talvez eu não consiga levar isso pro professor de lá mas a gente não pode porque eu for uma oficina mesmo e aí a gente vai ter ajuda o pessoal porque eu achei muito bom porque é essa questão de você sair do espaço que tudo que você faz é aprovado ou então você vai ficando intolerante que é o respeito que precisou e você vai ter uma área que você tem que saber negociar você tem que saber transformar as coisas que estão acontecendo e esse critério, né? quando eu era criança você ia fazer um trabalho na escola, você ia na biblioteca e falava eu quero fazer um trabalho sobre isso a oficária vinha com dois livros e falava o pia da quinta então você já tinha um conteúdo breve selecionado e hoje não eles tem que entender que eles tem que ir lá naquele mundo de coisa e ter critério de seleção fazer a crítica daqueles textos entender qual aquele texto tem valor ou não checar em vários pra ver qual que é conhecido onde está o trabalho e saber fazer essa pesquisa e a gente vê que a maioria é uma leitada hoje está meio ruim isso então, parabéns eu quero te aproveitar o trabalho selecionar e tal uma das dificuldades que a gente tem pra quem trabalha como esse é saber se realmente alguém escreveu aqui quem copiou então foi uma dificuldade pra mim pra você pra avaliar o que os alunos faziam alguns copiaram alguns entravam em sites onde já existiam informações sobre os livros copiaram e colavam mas aí lembra a gente sabe que no livro um texto é escrito pelo aluno mesmo que aparece ali uma coisinha tem um ente aqui o projeto e tal é um texto maravilhoso sensacionável e tal aí aquela velha história copiar jogar no Google ver se acha funcionou a gente tem que fazer isso algumas vezes pra saber se aquele coisa era o aluno o nosso dia a dia é esse o trabalho que a gente recebe escrito dos alunos hoje em dia às vezes não é escrito pelo aluno mesmo o que eu pensei assim considerando que teve valor pra vocês numa escola que a gente sabe que tem um nível de cultura melhor bastante interessante levando isso pra uma escola pública lógico que talvez no nível menor que no capital geminal pra eles verem mas levando numa escola pública você leva isso pro pessoal que vem de ambiente familiar complicado eu acho que tem muito valor muito legal na verdade a ideia inicial foi trabalhar com uma literatura que é um projeto que trabalham também nas aulas de cultura mas não só isso pode ser usado pra ciências pra energia pra geografia pra história qualquer área de conhecimento a gente pode também utilizar esse tipo de de maneira muito bom acho que tem mais perguntas que já foram feitas pra vocês dois mas pra gente fechar esse tópico alguém mais quer fazer uma pergunta e a gente fecha esse bloco com as respostas então eu tenho um eu faço a troca agora ouvindo vocês e é isso quando eu ouço a argumentação do Henrique eu vejo completo sentido muito muito explícito vejo sentido concordo quando eu ouço o Jorge e a experiência dele e até assim algo emocional muito confortável disso do aluno lidar com que foi ou que não foi a regra é essa fiquei pensando será que é para os fortes mesmo o aluno faz essa brincadeira acho que o Iberta é para os fortes aí eu penso qual é a minha disposição como professora por um lado eu concordo que pra construir uma sociedade de diálogo a gente tem que estar disposto ao diálogo mas na minha discussão com aquele editor lá em 2008 pra mim era muito agressivo lidar era um diálogo que era muito pouco confortável pra eu participar eu me sentia agredida quando eu ia e aí eu fiz um link com o que a gente falou de manhã e todo mundo sabe que tem aí um problema de gênero por exemplo os editores da Impédia são homens não estou falando com isso que mulheres são frágeis não é nada disso mas olhando para dois dados empíricos de que tem pouca mulher que me impede e de que é isso tem aí uma um tom é para os fortes será? uma provocação uma pergunta tem editora? ah sim você é uma minha repédia? vamos lá eu? 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 sim obviamente há editoras mas essa é uma das uma das preocupações de todo o movimento do movimento equilíbrio da fundação também algo que lá fora eles chamam o gender gap a simetria entre os gêneros no caso é difícil estabelecer dados realmente confiáveis porque quando você cria uma conta é necessário que você entre nas referências da conta e identifique o seu gênero mas você não é obrigado a fazer isso é até uma questão de gênero dual e toda uma uma de discussões que eu acho que a ação educativa certamente acompanha isso de um modo bastante próximo e que é fabuloso que aparece nos projetos também não só na própria questão do usuário de se identificar ou não mas também nos artigos da arquipédia nos livros nos cursos da universidade mas o fato é que estima-se que cerca de 90 ou mais de 90% da comunidade de editores seja composta por homens então isso é muito mal foi curioso que ontem eu estava num chamado Sacra Spaces aqui de São Paulo no Garoa e uma das pessoas que coordenam a casa ou que são responsáveis pela casa ela estava falando olha nós somos uma casa aberta aqui a gente a gente incentiva que as pessoas venham e tragam os projetos aqui pra dentro mas eu recebi a acusação de que nós somos um espaço machista porque a quantidade de mulheres adentro é bastante diminuta também aí a gente falou poxa que medida será que uma exceção de análise né será que tem algo que realmente é uma barreira que é da própria sociedade é do projeto é dos dois ou o papel da mulher também em não participar de um projeto que é princípio aberto da qualquer pessoa não há impedimento nenhum se você se aliás ele nem pede pra você se identificar se é homem mulher trans cis seja lá o que for e a mesma questão da Lula quando a gente estava conversando sobre isso na hora pensei sobre a Orquipédia e como trazia mais mulheres pra editar eu até se você me permitir Ana se você claro eu sou colega na verdade eu não participo da organização você não participou mas está colando hoje aqui junto ao nosso curso um chamado uma maratona de edição ou a gente chama também pela palavra editaton diversas pessoas editando um tópico específico sobre feminismo questões de gênero até uma ideia puxada aí a partir da comemoração do Dia Internacional do Mudeiro se você poderia falar um pouquinho sobre o espaço que organizou as pessoas que organizaram na verdade eu não tenho eu sei que é o pessoal do Olga e a Luciana Galastri que é da Galileu o que é o Globo Alga? é uma jornalista na verdade Juliana de Farias eu não tenho muito contato mas é um portal um site que produz matérias e é um espaço de discussão sobre o feminismo enfim sobre a cultura do estufro etc e tal e aí elas organizaram baseado no Dia Internacional da Mulher era uma maratona de edição porque elas viram que tinha esse gap não só nas pessoas que editam mas nos artigos também então elas comparam por exemplo o artigo do Alan Turing que é o pai da computação e da Lovelace e a discrepância de riqueza é muito grande então é um esforço para trazer mulheres para editar sobre mulheres também e como isso acontece? acontece com a iniciativa de indivíduos de voluntários de grupos que podem pedir apoio também para ou capítulos ou programa catalisador ou fazer de maneira mais autônoma a gente levou uma série de materiais gráficos para distribuir nesse evento a própria Ana Castro não deu hoje por conta desse evento também há voluntários lá como tem muita gente nova que vai ter um pouco de dificuldade de edição então você pode pedir apoio de voluntários ou do próprio programa catalisador falar olha gostaria de organizar uma maratona de edição com o meu grupo que debate questões sobre religiões afro-brasileiras qualquer coisa não importa o tema certamente esse tema aparece de forma direta ou indireta no Alankpedia em quaisquer outros projetos e será um prazer para mim e certamente para qualquer outro voluntário participar disso no final de semana estimular pessoas a editarem disseminar a ideia e fazer com que o conhecimento seja partilhado de uma maneira muito mais homogênea de uma maneira muito mais simétrica e não assimétrica como costuma acontecer nos livros de história por exemplo e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri